E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando o KOF 2002 UM Online, peço para que vocês assistam o vídeo até o final, se inscreva na série The Kingdom Fighters, então bora para o vídeo, é isso aí! Eita, mal começou o jogo, já veio com o chicote na cara, puxa! Ah, gente, para chegar perto dele está difícil assim. Toma! Toma! Toma uma chutada na cara. Xadada! Toma! Preciso tirar esse Terry. Vou causar bastante dano nele. Ficar roubando, né? Vou me aproximando. Aqui é paciência. De novo? Mas que coisa! Desculpa! K.O. Winner! OK! Chique! Lounge, 3, fight! Calma, Kut. A gente vai ver. Só porque você tirou A minha personagem Não, só na defesa Para de defender Morre logo Você gosta de agarrar? Tome Calar Que minha agarrada Especial na cara Toma Eita Oi, você está rápido Saindo do meu agarrão Quieto Joga longe Gente, esse jogo é bom Para quem não abaixou Vale a pena É do Play 4 Dá para jogar também no PC Eita Não, né? Toma aí Só que Olha Precisa aquetar esse menino aqui Nossa Ai, está bem Tava difícil Havaiana de pau Ah não O bom que dá para ouvir você vindo correndo com essa Havaiana de pau Ah, para lá Toma Está bem esperta Para não pular Se você não me agarra em cima Não Bateu sem dor Bateu sem dor Toma Vem Segura esse menino especial Toma Será que você gosta de agarrar? Vou ir por tudo aqui Como assim, gente? Totalmente drogada Nossa Agora você vai ver Está com a Quatro Assim Ah Me pegou em cima Aqui É só Esperando a oportunidade Quem vê que agarra primeiro Ah Não Toma Toma Pessoal Coloca aí a sua perna Para você ver Errou Foi Cai Ah não Eu vou morrer Vai ser decisivo Clark com Clark Ah Bom que eu estou ganhando Deixar ele ganhar não Tô vendo uma oportunidade Para agarrar Mas eu estou apanhando aqui Eu vou morrer Eu vou morrer desse jeito Ah Vai ver Puxa Puxa Matar logo aqui Não Calma Só mais um agarrão Já mata de vez Já mata de vez Um chute na cara Mesmo O que for O que dá Está bom Para nós já ganhar Eita Eita Vem correndo Para você ver Sai Não Vai Vai Ah, que difícil é essa. Agora você vai ver. Tem que ter oportunidade já pra... Com medo, né? Pra não me pegar também. Ah! Puxa vida! Calma aí. Olha, ele tira tudo! Ah, mas tá difícil aqui. Calma. Mas... Mas como? Eu nem pulei. Um roubo? Sua vida tá contada aqui. Mas calma! Tá poeira nele. Ah... Olha! Puxa vida! Puxa vida! Nossa! Agora eu vou ganhar! Achei que vai dar uma bola bem na sua cabeça. Pra você parar. Toma! Nossa! Que isso, meu! Toma! Especial, bonito! Quero ver se não vai morrer. Eu fujo pra ver uma oportunidade. Pra bater. Olha! Tá fugindo! Toma, meu especial! Tchau! Ah, não! Dá... Dá pra atacar aqui. Vai, morre! Ih, não morreu! Vai acabar com isso logo! Ah... Ai... Vai acabar com isso logo! Começou o roubo Vai, morre Ah Não, mas ainda dá pra eu ganhar Errou Toma Ah, não Vamos aqui Gente Coitado do shank Para Eu tô tentando pegar você Mas que coisa Ah Olha Fiz nada Vou ganhar Não quer essa mão rápida não Fica quieto Ah Coitado aqui Nossa Toma Só mais um Ah Vai, eu naio de pau Você vai ver Ah Não Como assim Ladrão Eita Opo Vem Espera Se tu achas aqui uma oportunidade para atacar Se não to É difícil Continuar assim Toma Chute na cara Ah Vai sozinho Mais sangue Mais sangue Aí Ah não Assim também não Toma Ah Te deu meu golpe Vai ver Calma Toma Toma Morre Hoje a gente não foi fácil E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos e amigas E então Até mais Tchau